E aí 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 Vamos vir aqui ó Vem aqui Vem de walk Vem de walk O que é isso? O que é isso? Eu não tenho ideia de matar o contraponto Minha cabeça é destruída O que é a colete? Eu acho que em um dos primeiros rounds aqui, nós vemos a C9 na verdade, abaixo. Um bom lugar aqui do ART, mas você vê que ele está nervoso. Os jogadores do Dan's point, eles não têm controle, não têm informação sobre onde os jogadores podem estar Oh uau Isso foi maravilhoso. Tem dinheiro Tem flash Morreu o Upbolts Eu tá Vem, só vem Jaga morreu Eu te segui ainda, foi mal Jaga, Jaga Tô no ar Não, tá na cadeira Alô É... Ainda 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 Teco Um Um O que é isso? Ainda 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 Vai ser aqui, eu acho Fala dele, fala dele Ah, ele é ruim, ele é ruim Ah, ele vai pra cima Ali, ó, tá no escuro lá Ah, fala dele aí, ó Ele segura B Ele, ele segura B, ele é ruim Fica de boa, Vindinho, agora manda um beijo Um beijo Um beijo, um beijo pra você Um beijo na ponta da cabeça da minha testinha Vá se ferrar, ah, tá Um beijo, então pode Tipo se for Town London Tchau Tchau Chego Porta de baixo já assusta eu acho que pra ficar equilibrado precisava ficar outburso na base ele só pode sair lá quando morrerem dois galera não, agora tá certo aparece esse gado plantei aberto na fonte falando que vocês não jogaram você tá dentro da tripla pra que você vai dar a cara pra um cara que não tem defuse você tá de brincadeira ai mano é o breche né velho olha aí nossa senhora eu vou aparecer com o Vsusta não tá aparecendo não lindinho não tá aparecendo relaxe lindinho não, mas tá ué tá eu tava lá tocando uma música pra relaxar que eu tô nervoso então me relaxe lindinho eu também é pra ele falar não, primeiro você pode ó se eu falar a palavra eu acho que a produção ela vai começar entendeu a tirar os seus segundos então primeiro canta velho ah ixi já foi eu nem falei 56 segundos eu acho que dá pra você cantar meu Deus cara não dá dá pra você cantar e escolher será? deixa eu ver ué vai não dá que tá no push to talk é é é é Bruno você quer velho vai pode tocar então tá pode talvez não seja ainda nessa vida mas você ainda vai ser a minha vida errei a nota que é isso lindinho você tá vendo muito bem velho muito obrigado produção vamos acho que deixa pra gente foi isso tá bom pó que eles no chat velho pó que eles no chat é pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou mas mesmo assim eu preciso te mostrar o guia global um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no global ou até mesmo no nível pro player o guia global é um treinamento que possui aulas com felps, cagatex e muito mais e agora também possui aulas com um psicólogo pra você mudar sua mentalidade no jogo sai da mochila acesse já pelo link da descrição tem dois pro jungle nossa galera quem viu isso galera e eu não bati o dedo no controle não bati juro o bati o bati o bati se eu cozinho com salchicha fica bom Fica. Deu tempo. Nossa, cara. Mamou. Outro, cadê o outro, galera? Fala dele! Toma! Fala dele, pô! É final de Major, pô! Toma! Beleza, vamo! Fala dele, pô! 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 O que é isso? Ele é Holt? Mano! O que é isso? Ele deu HS ainda no Dupree, velho! Para com isso, Simple! Eles só tem 10 Majors! O que é isso? Fala dele, pô! Fala dele, pô! O que é isso? Pô! Olof! 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 Olha ele! Ele é 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 ele! Na C.T. da Na'Vi, Flaminha aqui, rotando abaixo. Onde está o apoio? Ele está tentando encarar essa posição, e um primeiro primeiro shot para começar. Não é ruim. E ainda... Oh! Whittle! Três jogadores na praia! E depois o Simplen vem na mix, Flaminha tem uma força! O Ember dos Ashes, baby! Peguei, peguei! Peguei, peguei, peguei! Valeu, valeu! Mantei parada! Já rodei, já rodei! É, tá entrando, tá entrando, tá entrando! Tem kit, alguém? Tem mole! Tem mole aí! É isso aí, eu vou fazer! Eu vou... Os mocos C4, depois! Os mocos C4! Olha que o fone do Next é muito roubado, velho! É, velho, isso aí! Consego! Os mocos C4, segura! Tem pro tempo! Relaxa essas mocos demoram pra cair! Tem banque, tem banque! Peguei um costas! Moque C4! Tem banque! Tem banque! Tem banque! Tem banque! Tem banque, calma! Vai lá, vai lá! Pode banque, já! Ok! Banque aí! Peguei outro corredor! Tem banque! Tem banque! Tem banque! Tem banque! Isso é tudo magico até agora! Três kills no momento atual, o Bubsky vai adicionar um ao tally, mas é simples! E eles estão outgunned! Não são mais outnumbered! Como o Simpli leva ao trás do site, é tudo no Dupree, e o Simpli, e o Simpli, jitterando agora, não tem o encontro! Ele pode levar essa luta em seu próprio acordo, mas ele leva o dano de volta, e o Simpli! A vida é essa, então só começa, minimiza a pressa, corta com o que resta, fuga do que cego, ocorrendo a lego, a Slavia expressa, então nem me espera, leva pro melhor, o que aconteceu, eu tô maior, após erros meus, pelo meu suor, de quem não esqueceu, que mesmo só, ainda sou mais eu, saindo do brilho... que oito! Alegre!